Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou provar com vocês os panetones recheados do supermercado Vou falar pra vocês os valores, se vale a pena Eu comprei só 6 panetones, só não né, no caso é muito panetone Mas e caso vocês quiserem que eu volto com mais vídeos assim, provando os panetones mais gourmet Tipo da Cacau Show, dessas lojas mais... chiques Caríssimas Mas caríssimas Aqui a gente comprou no supermercado perto de casa Tinha muito, muito, muito panetone e chocotone, né amor? O Vinícius não vai fazer participação aqui do meu lado porque ele é uma pessoa chata Ele não come panetone, eu nunca vi ele na vida comendo panetone e chocotone Então não adianta eu trazer uma pessoa chata pra provar e falar que todos são ruins, entendeu? É, eu tô aqui porque tem alguns que eu fiquei curioso É, só... dois, né? Eu acostumei a ver só frutinha seca, esse aí tem uns negócios diferenciados, hein? Então como vocês podem ver aqui tem seis panetones, todos são recheados Com sabores diferentes Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora conferir Bom, então aqui tem o preto e branco Tem de alfajor Esse daqui que é o que o Vinícius tá mais interessado, né amor? Que é o pino O meu que eu estou mais curiosa De ovo maltine Esse daqui, confesso que eu tô meio que com medo Mas eu achei bem diferente, que é de caramelo salgado E esse é o que eu tô mais ansiosa também E esse é o de ovo maltine De sonho Meu doce preferido Bom, eu vou filmar mais perto com o celular Pra vocês verem melhor a caixa, tá? Então deixa eu ligar aqui Esse daqui é da marca Arcor Arcor, como fala? Arcor? Arcor Arcor Então a caixa é assim Aqui na frente Tem o sonho, tá mostrando como que vende Diz que é bem recheado assim, ó Nova receita Tem 530 gramas Panetone premium Agora vamos abrir Vem bem embaladinho Tô chocada Vem até recheio aqui, ó Vamos ver se não é só na embalagem, né? Agora chega o momento de partir Parece que tá bem fofinha Uhum Não vi a faca sair suja de recheio Parece bem bem molhadinho O recheio Olha Não, o recheio não tá tendo, não Não, que tá bem molhadinho Só não tá bonito igual ali na foto, né? Pega lá a foto e vamos comprar É, mais ou menos Mais ou menos Mas olha de perto Aqui tem tipo uma bola Essa bola aqui inteirinha tá com Tá com recheio também, né? Vamos lá Vamos provar agora Agora é a hora da verdade Peraí que eu peguei mais a massa Que tá o recheio É bom Mas não parece o sonho não É, a massa é fofinha Mas eu achei que o recheio Tem um gosto forte de fermento Tem um gosto muito forte de fermento Então meio que dá uma borbulhada assim na boca Quanto você pagou nesse? Esse daqui custou R$21,98 Vale a pena? Não Esse aqui eu não curti não Reprovado A massa tá muito boa Mas o recheio que eu tava na expectativa Tá com muito gosto de fermento Ó, pega esse aqui que tá com recheio, ó Por isso que eu não chamo o Vinicius O Vinicius é a pessoa mais chata Vocês viram que eu não fiz cada vez Vocês veem a cara que o Vinicius fez aqui Ele é muito chato pra isso, gente Por isso que eu não chamo O próximo Calma que a tela tava refletindo É esse daqui que é que o Vinicius tá Louco, ele só tá aqui por causa desse Que é o de Alpino E é um chocotone diferente Ele é inteirinho de chocolate Eu nunca tinha visto inteirinho assim Normalmente é a massa branca, né E tem as gotas de chocolate Mas esse daqui E não tem nada Ah, tá escrito panetone Panetone sabor chocolate Bom, ó, então a caixa ela é assim Uma caixa de panetone de supermercado Não tem muito o que dizer, né Ou ele vem no saquinho Que ele é mais barato E esse daqui que é um pouquinho mais gourmet Vem dentro dessas caixinhas assim De papelão Aí é o mesmo jeito de abrir Mas esse aí parece ter alguma dica De fazer no micro-ondas Vai ali atrás Vamos ver Vira mais uma Aqui Vira mais uma Aí Aqui que tá escrito Corte uma fatia Retira o papel E coloca no micro-ondas Por aproximadamente 20 segundos Retire do micro-ondas E sirva quente Que demais, gente Ó Então vamos lá Tô já fazendo micro-ondas A gente vai provar ele 100 No micro-ondas E 20 segundos Ou 20 minutos 20 segundos Ó, normalmente os barateques Vem mais assim, né No caso no supermercado Não tinha nenhum Menos de 10 reais, né amor Depois que passa o Natal Aí custa até 1 real Não, tinha feito lá 6 reais 6? É do mercado mesmo Ah, sério? Olha, se quiser também Que a gente prova os mais baratinhos também Tá bem mais fofinha Esse tem recheio É, o recheio só ficou grudado lá É Cadê o recheio, galerias? Caso o recheio A gente não tá vendo Mas a gente vai derreter, tá? Mas vou provar ele sem derreter Bom Mas tipo um bolo de chocolate A massa do outro eu achei mais fofinha Essa que eu achei mais seca Mas vou esquentar agora Vamos lá Lá, 20 segundos Gente Eu tô chocada Que até o cheiro mudou Deixa eu filmar aqui de perto Pra vocês verem Realmente Eu acho que vou colocar com uma bola De sorvete Menina Tem pra ninguém não Olha isso, gente Derreteu real Lógico, né Bruno? Você esquentou? Queria o quê? Mas olha Vai tá com uma cara de bolo O gosto parece de bolo Muito bom Muito bom Nossa, muito bom Que que é isso, cara? Colocar com uma bola de sorvete de creme? Não, não quero massa, não Tem isso que coisa aqui Muito bom, né? Ele quente é nota Nota 10, hein? Muito bom Então, este daqui Ele custou R$29,99 R$30,00 Mas Valeu muito a pena Valeu muito a pena Uma bola de sorvete Uma bola de sorvete é uma ótima sobremesa Porque ninguém Gente, não tem gosto de chocotone Zero gosto Normalmente chocotone Panetone Tem um gosto forte, né? Não sei se a essência que eles colocam Deve ser E tem um gosto bem forte Isso aqui não parece Se você colocar uma fatia disso aqui pra mim Com uma bola Eu vou falar que é um sorvete Sorvete não Um bolo Um bolo com sorvete Muito bom Valeu a pena Pra mim isso aqui foi aprovado Próximo De ovo maltine Ó, então a caixa é assim, ó O mesmo esquema que todas as outras caixas Só que isso aqui é meio que em relevo Um pouquinho assim mais Mais trabalhada, digamos E vem um sachê Agora que eu percebi O Vinícius que viu Vem um sachê de ovo maltine Menino, tô chocada E o mais caro foi aquele outro, viu? O último que eu mostrei agora Ó o sachê aqui Chiques Nossa Olha que diferente Eu acho que derreteu no caso, né? Olha o formato diferente mesmo Bom, não tô entendendo muito bem o formato Não tô entendendo muito bem Não sei se amassou Provavelmente até amassado, né? Tá vendo a atuação? Que coitado ficou E o chocolate aqui tá todo bonitinho Ó Na beira aqui Uau Eu tô chocada Esse aqui foi o mais recheadão de todos Gente, não tem massa, tá? É só recheio Deixa eu ver se desse lado tá mostrando mais Olha isso Olha isso Deixa eu colocar um pouquinho De sachê Deixa eu provar ele assim primeiro Gostoso Só Acho que eu acho que deveria ter mais ovo maltine no creme Porque pra esse tanto aqui eu acho que esse aqui não dá não Que eu coloquei só um pouquinho Deu pra sentir assim bem... Eu gosto bastante mesmo com bolinhas de ovo maltine, enfim Mas é maravilhoso Muito bom Muito recheado Me surpreendeu Não tava esperando ser tão recheado desse jeito não E ele custou R$21,99 R$21,99 Então Esse aqui valeu a pena também Esse e o outro Chocada O próximo é este daqui de caramelo salgado Confesso que eu estou com medo Então Bora provar Bom, a caixinha desse daqui eu acho que foi uma das mais simples, ó Não tem nada em relevo Normal Normal O que a gente se importa é com conteúdo Ó Este daqui veio mais bonitinho O de ovo maltine Eu não entendi se amassou Ou se ele é meio torto Esse aqui veio certinho, ó Ó que importante também que o outro vem mais recheado, né Vamos ver isso aqui Cheiro de panetone Uau Esse aqui Vem bem recheado também, ó Tão de caramelo Ainda tem mais aqui dentro, ó Chocada Me surpreendeu, viu Muito bom A massa é bem macia Muito gostoso Só achei ele um pouquinho doce Imaginei que ele ia Por ser um caramelo salgado Ia dar um pouquinho, né Uma quebrada, mas É um caramelo mesmo Bem doce Ele custou R$20,98 Vale a pena? Não sei Por exemplo, se tivesse com R$20,00 Eu tinha que escolher um desses aqui Eu iria escolher o preto que derrete O jalpino e o outro, entendeu? Vale mais a pena É gostoso, mas assim Tá no meio termo O próximo é esse daqui De alfajor Tô botando muita fé também A caixinha dele Mesmo esquema Que todas as outras Tem um pouquinho De relevo Essa daqui, ó Mas vamos abrir Pra ver como Que ele é Por dentro Eita que o chocolate O doce de leite Tá grudado Bom Não vem muito receio dentro Comparado com o outro Que veio puxado A massa parece que Ela tá mais empanturrada também Tá mais grossa assim, sabe Mas vamos ver o sabor O primeiro foi aqui Daí disse que eu provei Que eu não gostei Qual que eu provei o primeiro Que eu não gostei? É da Arcor também? Gente, tô chateadíssima Não é bom Não é bom A massa é muito Sabe aquele bolo Que a gente tentou fazer Não deu certo? Pois é, essa massa aqui Não é nada fofinha E o doce de leite Não é um doce de leite É um negócio Meio que tem fermento também Não é amor? Verdade Parecido com o outro Não curti Não Reprovado esse Minha opinião A embalagem desse aí vende É Você olha a embalagem Você fala Jesus Ah, o do sonho também Eu olhei do sonho Falei Mor Sonho Mas não virou não Também não Quanto que custou? Pode ser valendo Acho que 10 reais Depois eu ter provado E não comprar não Quanto custou? Foi 21,98 É o mesmo valor do sonho Não compraria de novo, gente A massa não me agradou E nem o recheio Olha, é difícil não me agradar com doce, viu? É muito difícil O próximo é esse daqui Três chocolates Que vai chocolate ao leite Chocolate amargo E chocolate branca Branca não Branco, né? Lindo É da Casa Suíça Não conheço essa marca Se for uma marca famosa Deixa aqui nos comentários Ou é da cidade de vocês Mas eu queria um de Chocolate neutro assim, sabe? Branco ou preto Pra dar uma diferenciada Nesses gourmet Que eu peguei aqui E esse daqui Era da única marca E tava o mesmo valor Desses outros Então eu falei Cara, deve ser bom Vamos ver Tô botando fé também, hein? Vou botar muita fé não Porque os que eu botei fé Me desceram do sonho Bom, a caixinha desse daqui É mais simples, ó Ela não tem aquele negócio Aqui em cima e tal Ela é mais simplesinha É uma caixinha normal Esse aqui se abre por cima Achei mais fácil de abrir Porque os outros Eu rasguei a caixinha inteira Isso é um comentário Eu detesto que abre pelo lado Eu também não gosto Pra guardar fica ruim Olha, muito mais prática, gente Tá vendo? Os mais simples São os melhores Muito mais prático, ó Depois fechou O outro ali eu rasguei Ó, o chocolate desse daqui Ele não tem meio que um padrão É meio em cima O outro é embaixo E tem pouco recheio também Vamos ver provando aqui Tá muito bom Mas o recheio, ó Ele só fica aqui, tá vendo? Vou dar um zoom aí pra vocês verem Aqui atrás não tem o recheio E só fica um pouquinho aqui Mas o chocotone Tá com cor de chocotone Não tá empanturrado Igual os outros Que eu mostrei pra vocês Tá bem fofinho Igual é pra ser, sabe? E o recheio também é muito bom Só acho que falta um pouco de recheio, né? Porque ficou só aqui Não é gostoso Compraria esse Mas não compraria aqueles outros dois Bom, então este daqui Ele custou R$23,99 Muito bom Gostei também Não sei se eu compraria de novo Porque não vem tanto recheio Como vocês viram Mas É bom Ele tá assim Meio termo, sabe? Meio termo Bom, então eu coloquei aqui Em ordem Que eu compraria de novo Com certeza Então o primeiro lugar Foi o alpino Sério, gente Me surpreendeu Não parece um chocotone Nem um panetone Parece um bolo Então se você quer comprar um chocotone Ou um panetone Que tenha gosto Não comprem Porque esse daqui É um bolo Um bolo Muito bom Muito bem fofinho E tem recheio Já quero comer esse aqui Com sorvete Em segundo lugar O ovo maltine Que me surpreendeu É 90% recheio E 10% massa Gente, tem muito recheio esse daqui Eu fiquei chocada Tem muito recheio real Gostei Mas tem que jogar o sachê Se você gosta de bastante ovo maltine Porque o creme que vem dentro Não tem gosto de ovo maltine Tem gosto de uma trufa tradicional Aí em terceiro lugar Foi esse daqui Que é ok O que eu compraria de novo Da próxima vez Com certeza vai ser esses dois Agora esses outros dois aqui Só se não tivesse opção Entendeu? É mais ou menos Razoável Não sei se eu compraria de novo Mas agora Esses dois aqui Da Arcor Não sei se é assim que fala Péssimo, gente A massa empanturrada O recheio parece que tem Fermento Porque fermenta na boca Tanto o de sonho Tanto o de Alfajor Então Me decepcionou E eu juro que eu tava Botando mais fé nesses aqui Não compraria de novo Nem a Paula Se tivesse 10 reais Não vale a pena Mas então Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem que eu volto aqui Com os panetones, chocotones Mais gourmet Ou os que são feitos em casa Deixa aqui nos comentários Que daí eu volto a gravar pra vocês, tá? Então não esquece de ligar em gostei Se inscrevam no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí